Bom dia, queridos alunos. Vamos começar mais uma semana de estudo aí, né? E essa semana a gente vai estar vendo sobre percepção visual, né? Essa aqui é uma ferramenta essencial para todo mundo que deseja desenhar e desenhar bem, né? E o que é a percepção visual? Nada mais é como a gente enxerga as coisas, né? Porque a gente precisa enxergar, principalmente se a gente está desenhando alguma outra coisa, né? A gente tem que observar aquilo, entender, para depois colocar no papel, né? Então, nós vamos exercitar essa ferramenta. Em seguida aqui vão as dicas e as orientações para vocês aí, diretamente olhando nas atividades. Bom, meus queridos alunos do primeiro ano, então está aqui a primeira atividadezinha de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês estão vendo o desenho do bichinho aqui, né? Do lado esquerdo. Vocês vão ligar a silhueta do bichinho do lado direito, tá? Então, vocês têm todas as silhuetas. Vocês vão ligar uma silhueta à outra. Depois, se quiserem, podem pintar os bichinhos também, tá bom? E uma segunda atividade aqui, ó. Pinte e ligue os objetos e seus pares. Então, nós temos aqui alguns objetos, né? Apontador, por exemplo, eu uso com o quê? Com tênis, com lápis, com mesa ou com bule. Apontador eu uso com lápis. Então, você vai ligar um com o outro, ok? E depois podem pintar os objetos também. Então, basicamente, a atividade de vocês é essa. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com o tio lá no zap, tá bom? Boa tarefa e um grande abraço a todos. Boa tarefa e um grande abraço a todos.